Hora do aquecimento, vai começar o show, prepare-se para ouvir o batidão, com um fundo de imagem, com um belo negão. Ah, perdão, não me apresentei, que falta de educação a minha, prazer, meu nome é William, sim, meu nome é William. William, agora sim, é hora de ficar calado e com o ouvido aguçado, beleza, let's go. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out a bed. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você vai fazer? Você está olhando para a rainha, mas eu estou olhando para a noite Nós podemos dançar dentro da mirror e acreditar em... There she was, just a-walking down the street, singing Do-a-dee-dee-dee-dee-dum-dee-dee-do Snapping her fingers and shuffling to the beat, singing Do-a-dee-dee-dee-dee-dee-dee Hello, this is Ice MC I'd like to dedicate this record to... John Wayne Eddie Murphy Alan DeLon Mickey Roo The summer is magic Is magic Oh-oh-oh The summer is magic You have to imagine Imagine Oh-oh-oh The summer... Mr. Bombastic We all do some bombastic, romantic, fantastic lover Shaggy Mr. Valeu, galera Fui 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 Tchau, tchau, tchau.